Para fazer sua apresentação, vai ser apresentada por Hernán Arcidiácono e Guido Priano e o nome da apresentação é Redes de Acesso de Fibra Óptica Atacadistas. Ele tem mestrado em Direção de Empresas e Guido é engenheiro eletrônico. Vocês têm a palavra. Obrigada. O monitor do timer parece que não estivesse funcionando. Está desligado, se é o que estou visualizando. Só para eu não ter que colocar o meu relógio. Bom, eu sou Hernán Arcidiácono. Junto com Guido fizemos essa apresentação de Redes de Acesso de Fibra Óptica para Atacadistas. E um primeiro esclarecimento é que alguns dos aspectos técnicos sobre os quais vamos conversar estão baseados em documentações do Broadband Forum, que é de acesso livre. Então, se quiserem mais detalhes, podem acessá-lo. O resto são nossas próprias opiniões e algumas experiências que estamos fazendo no assunto devido a que estamos trabalhando com alguns destes projetos. A apresentação foi estruturada em duas grandes partes. Vou explicar um pouco... Uma para explicar um pouco o contexto de por que surgem este tipo de redes. e outra mais técnico-operacional. Vamos começar a primeira parte, a do contexto. O primeiro elemento que vamos pegar do contexto é a indústria das telecomunicações. A indústria das telecomunicações é uma indústria que surgiu originalmente como um monopólio. E, de fato, se a gente pensar um pouco, as infraestruturas, elas têm... Faz sentido que tenham sido... Essas infraestruturas de distribuição tenham sido monopólicas. Porque quando pensamos na distribuição de alguns serviços públicos que chegam às casas, como água e outras coisas, pode fazer sentido. Então, isso começou como um monopólio que falamos no monopólio natural. E depois, já para o final do século passado, que lindo falar o século passado e ter estado lá, começou a concorrência e se gerou um círculo bem virtuoso, porque a indústria evoluiu muito, chegando a mais pessoas, com mais serviços, com muita evolução. Porém, estando num mercado em concorrência, começam a surgir alguns problemas. A indústria é muito capital intensivo e, com o tempo, as margens vão se erodindo. Então, os investimentos ou a recuperação dos investimentos começam a se tornar mais lentos. E a indústria telco procura mitigar os efeitos com serviços de valor agregado, se incorporam-se aos data centers na oferta. Depois, também, a computação como serviço é incluída na oferta. Muitas coisas, de fato, as empresas telco foram saindo. Não foram muito bem sucedidos nesses projetos. E também, com a estratégia de consolidação da indústria, empresas que se uniam, uma comprando a outra, sempre procurando abordar essa problemática. Mas, com isso tudo, não foi suficiente. Então, daqui a pouco, vamos lhes contar uma nova estratégia que surgiu nos últimos anos. O segundo elemento é a questão dos funds. Funds é Fixed Asset Networks. Isto é, redes fixas compartilhadas. Shared era a última palavra. Compartilhadas. O conceito de funds é um termo usado pelo Broadband Forum. Não é exclusivo para fibra óptica. Eu vou fazer do ponto de vista da fibra óptica, porque, neste caso, não faz sentido falar de outra tecnologia para redes fixas, mas poderia ser também aplicado para redes de cobre. E o Broadband Forum, no funds, o que estabelece é a forma como o provedor de infraestrutura, que eles denominam de INP, for Infrastructure Provider, pode expor sua rede a outros operadores virtuais, que aparecem ali com os VNO, e pode particionar sua rede de forma lógica. Dessa forma, uma única infraestrutura pode ser usada por vários operadores. Essa definição do Broadband Forum aplica as interfaces que as duas partes devem estabelecer para usar a rede. E aí, na parte de baixo, referimos alguns dos documentos. Se alguém quiser aprofundar, pode entrar e fazer o download. Então, o Broadband Forum define o INP, por outro lado, o VNO. Temos que esclarecer, quando falamos sobre rede física, que eu trabalho já faz vários anos, física não é necessariamente unicamente física, isso é o INP, o Infrastructure Provider, é o que provê essa rede física. Às vezes, há projetos que compartilham apenas a parte física, mas isso economicamente não é muito viável. Então, temos o INP, que vai pegar essa rede física e vai dividi-la de alguma forma para poder ser usada pelos VNOs, e depois tem todas as interfaces e ferramentas que o VNO precisa para operar nessa rede, para oferecer serviços aos clientes, porque o VNO é aquele que tem os clientes. Então, ele vai diagnosticar com base nos clientes, tem que fazer provisioning sobre os clientes, ele também faz a gerência dos serviços. No gráfico, vocês não conseguem visualizar bem por causa das cores, mas tem um VNO mais preto e outro mais cinza. Isso é porque os CPS que estão do lado esquerdo deveriam ter também diferentes cores, mas estão compartilhando a rede. O Broadband Forum também define diferentes arquiteturas para o modelo FANS. O primeiro, quando eu falo simplesmente, não é porque é simples, mas é simplesmente ou apenas uma camada de abstração do sistema de gestão, pode-se fazer para que pensem os VNOs que essa rede está dividida em partições. Isso não está feito sobre a rede, é uma coisa abstrata. No entanto, é um modelo que seria mais fácil ou lógico de implementar, porque quando vamos expor esta rede a terceiros, primeiro temos que ter a rede, e se você tem a rede, ela foi construída já faz alguns anos, e então você tem equipamentos herdados que não possibilitam outra coisa. Então, é o modelo, vamos dizer, por excelência. Tem mais dois modelos, onde o modelo de virtualização de nós, assim, os equipamentos de acesso podem gerar a partição lógica neles. Mais uma vez, seria preciso ter esses equipamentos em toda a rede, ou então o esquema ao que deveria atender isso tudo, que seria o Software Defined Access Network, uma rede de acesso gerida por software, que alguns falam que tem, mas eu entendo que não, que isso ainda não está em condições de ser implementado, porque parte do que deveria acontecer é que essa rede deveria ser multi-vendor, multi-tecnologia, e isso ainda está longe, ou um pouco longe. O terceiro elemento do contexto são as Servco e as Netco. É um pouco estranho, mas, de fato, já faz alguns anos, os grandes operadores, os que têm acontecido, não estamos falando de questões técnicas, mas de negócios, eles têm dividido as empresas em duas partes. A Telco divide em duas sociedades, duas empresas separadas, uma que explora o serviço e outra que é dona da infraestrutura. A Servco é a empresa que oferece os serviços aos clientes e a Netco é a que tem a rede ou a infraestrutura. Não vamos entrar em grandes detalhes, porque o tempo é curto, mas isso é porque duas empresas, isso assim, é porque duas empresas diferentes, com focos diferentes, com acesso ao capital de diferentes formas, com riscos diferentes, porque o de infraestrutura pode conseguir dinheiro de forma mais fácil, porque infraestrutura de fibra óptica tem um ativo para respaldar, faz com que cada uma das duas tenha uma performance melhor do que se estivessem juntas. Então, se a gente pegar todos os três elementos que a gente viu na parte de contexto, a gente colocou inicialmente que a infraestrutura das telecomunicações, as empresas tinham uma tendência a serem monopólicas no passado e agora se a gente põe a parte de infraestrutura como única numa determinada região, estamos talvez fazendo isso da forma mais eficaz, não sobrepondo redes, mas hoje a tecnologia diz que essa única rede não seja explorada por um único provedor, que é o problema do monopólio, mas então eu posso ter vários provedores trabalhando sobre uma única infraestrutura, mas concorrendo entre eles e essas Servco e essas Netco que começaram a aparecer, eu acho que se não me engano em 2014, não foi até ontem, também estão baseadas na mesma teoria, porque aí onde se juntam os conceitos que vimos de fãs do INP, que é o provedor de infraestrutura, que é equivalente da Netco. antes, essa empresa, essa Telco que se vendia serviços a si própria, ela passa a ser uma Netco e aproveitando esse modelo do fórum, passa a poder usar logo com vários operadores. Então, vamos agora para a segunda parte, as questões mais técnicas e operacionais. os componentes dos sistemas são importantes. Este gráfico é só para depois contrastá-lo com o que vem depois. Mas o que estamos graficando aqui é o sistema de gestão, o core do sistema de gestão que é o TELCO, é o BSS, o SS, o B de Business e o de Operations. onde de fato o B é mais dos módulos cinza que estão do lado de cima e a parte de operações é a dos cartazinhos brancos embaixo. Este é o esquema clássico de uma TELCO para seu sistema de gestão. quando nós fazemos a divisão entre o provedor de infraestrutura e os operadores virtuais a priori a gente poderia falar bom, o gráfico anterior eu passo uma linha no meio a parte fica de um lado e outra do outro. Na teoria parece certo e é isso que está escrito aqui. Essa é a teoria. Então você fala do lado da rede vai ficar tudo que eu tenho que fazer de gestão, configuração, diagnóstico de rede e as ferramentas de fault e performance talvez tenha que conseguir ferramentas para que o NO possa fazer o diagnóstico dos clientes embora os clientes não sejam da rede mas tem coisas que tecnicamente se não for assim não podem se resolver. E se a gente vai para o lado do VNO aí vai ter tudo que está ligado ao cliente principalmente alguns aspectos também que são do negócio CRM atendimento do cliente garantir assegurar o serviço configuração entrega de serviços diagnósticos tudo que está ligado à parte do cliente agora na prática essa linha que a gente passa no meio não é tanto uma linha não é que tem coisas que ficam de um lado e outras ficam do outro por mais de um motivo tem uma espécie de duplicação e por que é que acontece isso? Em algum caso por uma questão lógica eu sou um operador virtual de rede e de alguma forma tem alguns aspectos da rede que eu devo conhecer mesmo que eu não tenha a rede então isso de dividir rede e cliente não pode ser tão radical o outro aspecto que eu vejo também um pouco complicado na prática para estes projetos é que aqueles que se juntam o que vai vender o serviço de infraestrutura de rede e aquele que vem comprar é que os dois são operadores como os dois são operadores os dois tem suas práticas que são próprias do operador então isso é o que nós temos na prática eu posso ter um conjunto de alarmes para dar a switch default e outro operador quer mais muitos alarmes mais então eu digo mas essas são as que eu quero te dar os alarmes de rede que você precisa para operar mas ele entende que quer outras coisas porque tem os sistemas antigos e tem sua própria rede isso é o que nós estamos vendo na prática mas claro que nós estamos no processo de implementar nosso primeiro VNO e por sua vez como VNO estamos sobre outras redes estamos nos dois lados do balcão então de alguma forma conhecemos as duas problemáticas já ido para a rede alarmes como é que o leva adiante um provedor ou outro provedor essas são as diferenças que tem nas interpretações das coisas práticas e mais está acontecendo agora e é uma coisa que é habitual eu não sabia de onde que vinha a voz e a ecoautor eu pensei alguém está perguntando alguma coisa como vai Guido bom então a questão dos elementos da rede a primeira parte mesmo que pareça trivial essa parte de agregação nós quando trabalhávamos inicialmente nesses projetos alguns dos futuros VNOs vinham pedir conectividade direta com as UNTs e vejam a falta de amadurecimento que tinha faz anos hoje todos entendem que essa rede serve para unir todas as UNTs que a gente tem dispersas pela cidade e levá-los a um único backhaul por VNO único não por redundância mas um ponto de interconexão com todos os graus de redundância que vocês possam querer e por sua vez múltiplos além disso na rede de acesso no coração de uma rede de tipo é uma isso é o equipamento central que se coloca no central office a OLT os hubs então dependendo do modelo que a gente adote a OLT estará ciente de que existem várias partições lógicas ou não no modelo que nós adotamos sobre a OLT são feitas muitas configurações false performance até muitos os pontos fracos que eles têm porque o que falávamos com o Guido que alguém pede muitos alarmes um dos impactos muito importantes é depois sobre a performance da OLT no nosso caso para referi-lo às OLT a gente tem multimarca não temos uma marca única também é um desafio para ver assim para vê-lo muito homogêneo para o lado do vênio depois a rede de distribuição ótica neste caso a rede de fibra vocês conhecem como eram as redes POM que são divididas 32 64 128 2 ou 3 níveis de split temos 2 nós 2 níveis de split com 128 de splitting e até aqui é onde chega a rede do operador do ILP porque o drop para depois chegar na casa do cliente é parte do que o VNO faz ele é o dono do cliente e o dono dessa instalação também vou procurar ir um pouco mais rápido porque o tempo é curto quanto ao backhaul é simplesmente a conexão entre as duas partes não tem muito para acrescentar aqui vou pular assim não ficamos sem tempo CP ou NT no caso das redes POM isso já está do lado do VNO do provedor de serviço os provedores de rede não mexemos nisso não temos nada a ver com isso poderia não se perceber mas o que é crucial aqui é a interoperabilidade porque embora a questão da interoperabilidade está muito avançada é muito conhecida mas não é tão simples consegui-la especialmente por entraves dos próprios vendos alguns vendos são mais abertos e outros são muito mais fechados e é preciso realizar negociações para que eles habilitem essa interoperabilidade e depois o desafio também é mantê-la porque uma coisa quando você tem o governo de sua rede onde tem o LT e o LT de alguma forma assim que vão são da mesma marca muda a firm work num e no outro também e agora o que a gente tem aqui é no nosso caso multivendor na OLT e do outro lado o que os outros venham a colocar isso precisa de muitos testes de interoperabilidade insisto protocolos para homologação de serviços e mais gera um grande desafio nada que não possa ser superado mas nada de uma questão técnica mas algum aspecto comercial ligado aos vendos e o aspecto técnico de que já o governo disso é um pouco mais difícil final finalmente e acho que restam apenas três minutos faço algumas considerações no campo na operação no campo de tudo que vimos agora pode ser mais ou menos difícil colocar em andamento pode levar mais ou menos tempo mas nós controlamos tudo depois que desenvolvemos as interfaces estamos operando os sistemas interconectados temos controle total a partir de um lugar centralizado quando vamos ao campo aqueles que trabalham com redes de planta externa sabem que isso é difícil de controlar em termos das práticas da qualidade do cumprimento das práticas etc e ainda por cima se tem várias empresas trabalhando sobre a mesma rede entendemos que está surgindo um desafio aqui para o futuro esse desafio decidimos mitigá-lo com algumas alguns pontos ao contrário do por exemplo a diferença dos processos em andamento no campo pode ser realmente complicado os sistemas são resolvidos mas pode haver diferentes processos que colidem de tal forma que de repente alocamos um recurso e o outro processo deve estar também tratando de conseguir o mesmo recurso então temos que controlar bem isso verificar bem também para que o que alocamos seja realmente usado e sabemos que é muito difícil de controlar essa parte pelo menos de forma razoável do ponto de vista econômico bom então colocamos alguns mitigantes digamos os tags NFC nos CTOs e nos cabos de descida isso pode ajudar finalmente terminais ópticas que não precisem de que ninguém as abra simplesmente alguém que chegue se conecte de fora bom resta um minuto segundo o timer vamos aqui as considerações finais ou conclusões deste trabalho todo o sofrimento da indústria pelas perdas de margens e pela por ser tão intenso aqui em termos de capital há alguma saída habilitada do ponto de vista tecnológico que no passado não existia acho que a tendência das NETCOS e CERCOS coincidem com isso ou fazem um mate com isso portanto o cenário que vemos no futuro é o aparecimento de cada vez mais casos particularmente na Argentina hoje temos quatro empresas em diferentes geografias em condições de prestar esses serviços e nós somos usuários de duas delas além disso bom além da nossa rede também vamos dar serviço aos que queiram vir já temos o próprio operador e outro também com o qual assinamos contrato então queríamos conversar sobre esse tópico porque é algo que começa a surgir mais e mais então nos colocamos à disposição de vocês acabou o tempo acabou o tempo acabou de terminar se houver alguma pergunta o Guido responde que é ele que sabe não sem exagerar temos perguntas temos uma pergunta remota quem quiser fazer uma consulta a Nani Aguido simplesmente se aproximando do microfone enquanto isso Guilhermo sim temos uma pergunta a Zael Fernandes será possível abrir mercados de fibra óptica escura na nossa região ou sua existência contribuiria para o melhor modelo de fibra óptica por atacado não sei se entendi a pergunta novamente poderiam abrir mercados de fibra óptica escura na nossa região ou sua existência contribuiria para o melhor modelo de fibra óptica por atacado ou de atacadistas na verdade eu vou dar a minha opinião pessoal acho que a questão da fibra escura se esgota sempre se esgota eu não vejo como o mercado em si sei que é um requerimento que depois se choca contra se choca com a disponibilidade bate de frente quanto maior disponibilidade de fibra existe se pudéssemos armar isso é claro que sobre isso iríamos melhorar este modelo eu não vejo o que nasça desse lado o que eu vejo é que alguém que já tem essa rede e que decide explorá-la de uma forma mais eficiente do contrário qual é a realidade se não somos se não somos os principais num lugar acabamos com 15% de de ações e ao mesmo tempo terminamos explorando 30% do mercado com a mesma rede quando isso deveria ser eu não disse nas conclusões mas digo agora deveria ser mais fácil dispor de fibra em mais lugares e melhorar também com isso o acesso de muitas pessoas sim pensando talvez em lugares novos conteúdos novos de fibra óptica que poderiam chegar a múltiplas empresas ou seja de múltiplas empresas a um lugar através desse modelo esse seria o ponto forte desse modelo não sei requer o investimento de muitas empresas num só lugar mas uma empresa chegando nesse lugar pode prestar serviços a muitas outras empresas muito obrigado pela resposta temos o microfone na sala alguém vai fazer uma pergunta boa tarde você mencionou que vocês já são usuários de uma rede atacadista a minha pergunta tem a ver com a parte econômica na sua experiência até que porcentagem de receita digamos de custo para o usuário final é possível destinar ao aluguel por exemplo dessa rede atacadista no esquema financeiro eu suponho que é rentável para vocês porque vocês estão fazendo mas há algum limite alguma norma recomendação talvez eu não possa falar de alguns valores por um tema de confidencialidade uma questão de confidencialidade mas vou dizer algumas coisas em primeiro lugar a Argentina não é o melhor país para falar de preços agora porque quando falamos do dólar nosso dólar muda todo dia mas eu vi a seguinte evolução primeiro alguns começaram sendo comercializados em função das casas tendo que pagar um FIS fixo ou seja em função de lares passados e depois passar por cada um dos lares que se conectavam esse foi o primeiro modelo que começou na Argentina eu diria que já uns dois ou três anos isso já não acontece ninguém mais quer pagar por os lares disponibilizados isso não fecha não dá para fechar o negócio então começa a haver um modelo pelos lares que estão os domicílios que estão de fato conectados isso se cobra em dólar estão caindo também os valores originalmente eu ouvia preços de 12 13 14 dólares depois de 10 e hoje eu posso garantir que está bem mais abaixo disso eu acho que ainda está num processo de negociação negociação permanente hoje nós vendemos mais barato do que estávamos comprando no início começamos comprando começamos comprando e agora estamos renegociando eu diria que nos valores que nós temos o custo do do porto pode ser 50% do preço final que você estabelece ao cliente da porta a situação que eu vejo hoje não tenho certeza que vai ser mantida porque o preço da internet também está caindo novamente no nosso caso está muito deformado pela situação macroeconômica da Argentina com dólar que varia demais e que nos leva a negociações permanentes mas eu posso dizer que os preços estão por baixo dos 10 dólares às vezes menos ainda se cobra por porta conectada que em geral não há maiores exigências no mercado dizer assim não se você não me pagar um fio por isto uma tarifa por isso quantas portas você vai garantir que você que vai comprar não o mercado não pode nem fazer isso nem para comprar nem para vender e no nosso caso nós fazemos essas duas coisas não sei se o senhor responde a sua pergunta sim muito obrigado obrigado Hernan se não há mais perguntas muito obrigado Hernan pela sua apresentação um aplauso para ele convidamos nosso próximo orador joe Obrigado.